Se talvez você não é um player tão antigo, ou se você tá começando a jogar Blocks Fruits agora, eu tenho certeza que você não conhece o boss que eu vou lhe apresentar hoje. E bom, isso vem ao fato de que o boss que eu vou mostrar pra vocês hoje é o boss mais esquecido do Blocks Fruits. E João, por que que ele é o boss mais esquecido do Blocks Fruits? Porque se você realmente não souber como que acontece, como que é as coisas, você nunca vai entender ele. Bom, ele chega a ser até mesmo mais raro do que o Barba Branca. Sim, inclusive tem pessoas que não sabem que o Barba Branca spawna. O Barba Branca, ele spawna lá em Marine Fortress, lá no primeiro mundo, só que ele tem um requisito. Ou é 4 horas ou é 6 horas pra ele poder aparecer. Então assim, ele é um dos bosses mais difíceis de poder tá spawnando, mas pra ser sincero, esse aqui é um que se ninguém falar pra você, ou se você não for atrás, você nunca vai spawnar ele. E bom, a gente encontra ele no segundo mundo. E sim, tem algumas pessoas que já vão saber e vão realmente entender de quem que eu estou falando. E eu estou falando nada mais, nada menos do que Lau. Exato. Bom, pra você conseguir spawnar ele, pra você conseguir batalhar com ele, você tem que basicamente fazer o seguinte, você vai vir aqui no segundo mundo, e você vai vir neste local aqui atrás, da onde fica o Smoke. Aqui embaixo, spawna o Smoker, você vai vir aqui ó, neste buraquito. Aí aqui dentro vai ter esse NPC, o Arl Tamic. Você vai falar com ele, vai falar ó, veja que você veio aqui pechinchar, sinta-se livre. Você vai conversar com ele, e ele vai pedir pra vender o negócio pra você por mil fragmentos. Né, tipo assim, não tem como, ele não vai te reembolsar, não vai nada. Mas enfim, você vem aqui, você troca com ele. E nisso, você vai ganhar um microchip. Você pode ver que ele é um microchip bem parecido com o da Ride, mas ele é diferente, tá certo? Por que que ele é diferente? Você não vai lá na Ride, você vai vir aqui em cima. Pera aí, deixa eu só, é, coisar aqui, porque eu, oxê, eu esqueci que eu não tava com o pulo certinho. E aí eu acabei caindo. Bom, chegando aqui, você vai vir em outro lugar secreto, que é essa passagemzinha aqui, tá? É um lugar que se você não, tipo, não prestar muita atenção de longe, você não vê. Aí aqui dentro, você vai encontrar esse local. Isso aqui provavelmente, talvez, pra você esteja fechado, porque aqui é onde você vai pegar a raça ciborgue. Inclusive, se eu quiser ir ali pegar a raça ciborgue, eu vou e pego. Com isso, você vai vir aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu já trocar, né, porque o carinha ali é um pouco invocado. E vocês já vão entender logo o porquê. Então, já peguei a minha buda aqui, já vou ativar o meu haki, já vou pegar aqui também. E, deixa eu ver aqui, o que será que eu pego? Acho que eu vou pegar o leizinho, né, pra ir recuperando a vida. E tá safe. Pronto, o leite tá comigo e você vai vir aqui com o seu microchip e você vai ativar isso daqui. Nisso, você vai ser teleportado aqui pra dentro e ali está ele, Lau. Basicamente, é criado uma raid dentro da sala de raid, tipo, isso aqui é dentro do mundo normal, tipo, tá ligado? Aqui fica fechado e lá fica fechado, tipo, ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair. E, bom, basicamente, você vai ter o Lau aqui, né, que é o nome de Order ali, que é o nome dele. E você, basicamente, vai ter que derrotar ele. Ele é level 1250 e, cara, ele é um boss, é assim, se você não tiver de buda full level, é bem difícil você, tipo, derrotar ele, tá? Ele não é um boss fácil de você derrotar. Ele é um boss até complicadinho. Então, assim, né, se você quiser ganhar dele aí, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas você consegue, e tem tempo, tá? Tipo, assim, se você morrer, você não pode voltar aqui e derrotar ele, porque, tipo, isso aqui é como se fosse uma raid. Você vai perder. E você também tem tempo. Se eu não me engano, é 10 minutos que você tem pra poder derrotar ele. Você pode chamar até mais 4 pessoas. E ele é responsável por o drop de 3 itens muito importantes. O primeiro, que quando você derrota ele, isso aí é 100% de certeza que você vai conseguir. Que o primeiro item é nada mais, nada menos do que o chapéu dele, né? Que é a boininha que ele tá ali, ó. Vocês vão conseguir pegar. Deixa eu chegar mais perto dele. Aí, fica aí. Enfim, você consegue a boininha, que é 100%. Isso daí, tipo, todas as vezes você vai ganhar. Depois, você tem 5% de chance de pegar a espada dele, que é a coco, né? Que é uma espada aí também que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem. E, se eu não me engano, de 1% a 2%, aí você pode pegar o Corbrine, né? Que é o item responsável pra você conseguir pegar aí a raça ciborgue. E tem pessoas que não sabiam disso, mas essa aqui é o rolê. E, muito provavelmente, mano, ele vai ser um boss que vai ser bem atualizado na próxima update, né? Porque, tipo, como a gente já sabe que vai ter o... A gente não sabe se vai ser só o rework ou se vai ser só o despertar, se vai ter um rework na domínio, né? Que é a fruta que ele usa. E, cara, é muito chato enfrentar ele, porque ele fica teleportando toda hora. E vocês podem ver que, tipo assim, a gente não consegue ficar toda hora acertando ele. Isso que é o mais chato, porque, tipo assim, ó, ele fica teleportando, aí ele te joga a pedra, você toma um impacto e voa pra longe. Tipo, ele não é um boss tão difícil, porque, que nem eu falei, tipo, quando a gente pega a Buda, as coisas ficam bem mais fáceis pra gente. Mas, né? Vamos lá. Cara, não é possível, mano. Aí, de vez em quando a gente consegue acertar uns golpezinhos, né? Cara, olha que insuportável, mano. Aí, ele tá quase morrendo. Nossa, ele fica me acertando. Cara, como me irritam esses ataques dele, mano. Tipo, a... Pra quem não sabe, eu tenho 600 de maestria na Domínio. E isso, tipo assim, foi insuportável de pegar, porque a Domínio, ela é uma das frutas mais lentas que existem. Tipo, todos os ataques dele tem essas animações que tá tendo aqui. E, ó, nossa, eu ganhei a Coco e ganhei o chapéu. Ganhei, tipo, todas as coisas que era bem mais difícil de conseguir. Enfim, como eu tava falando pra vocês, basicamente, né? Ele é muito chato, tipo, porque a Domínio é o seguinte. A Domínio, quando você tá usando ela, você tem que fazer todas essas animações. Você tem que fazer, tipo, tudo isso. E isso demora pra caramba. Tipo, demora mesmo. Toda vez fazer esse ataque. E, enfim. Antes, tipo, ele era um boss, assim, bem difícil. Hoje em dia, ele já não tem mais tanta sua dificuldade, né? E é que nem eu falei, poucas pessoas realmente sabem disso, sabem dele e sabem que ele dropa todas essas coisas. Tem muita gente que vai, tipo, pesquisar só quando quer as espadas, quer as coisas. Até porque ele é um boss que, tipo, não é muito falado, né? Então, ó, ele dropa esse chapéuzinho, né? Que é o chapéuzinho dele. Que é esse aqui, ó. Fica o chapéuzinho dele ali, né? Ele, se eu não me engano, ele dá dano. Tipo, ele aumenta seu dano em espada Shin. E aí, a gente tem a espada dele, que é a Coco. Que já é uma espada lendária. Que, como habilidade, ele tem essa daqui. Que é, tipo, um dashzinho. E tem esse daqui, que é, tipo, uma injeção perfurante. Que é aquele ataque que ele tava usando em mim. Enfim, rapaziada. Esse é o Lau. E... Manda real. Você conhecia ele aqui, já, no Blocks Fruits? Ou não?